Música Ser pastor é ser chamado por um Deus eterno, sempre amado, que está presente em toda situação, e porque é Deus, nunca nos deixa na mão. Ser pastor é saber amar todos que estão ao seu redor, mesmo que incompreendido for. Ele sabe exercitar o amor. Ser pastor é ser empático e nunca discriminar, porque todas as ovelhinhas são amadas e devem por eles ser cuidadas. Ser pastor é saber, que nem sempre o entenderão, às vezes uma dose de incompreensão, fará com que eles chorem então. Mas logo tudo passa, porque um carinho ele receberá, muitas vezes de um pequenino, que sua alma acalentará. Ser pastor é saber o peso eterno da sua linda vocação, e que ser funcionário do mestre é na terra uma promoção. E quando chegar na glória, poder ouvir então. Foiste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei então. Entra para o reino do teu mestre, para toda a eternidade, varão. A glória do teu mestre, para toda a eternidade, varão. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL Você não negou o abraço Nos momentos que chorei Saiba que você Pra mim É bem mais do que um pastor É um amigo É um irmão Nada Nada vai nos separar Pois você Tem seu lugar Em meu coração Saiba que Eu Orei por você Pra que permaneça firme Até Jesus regressar Saiba que Eu Orei por você Orei por você Pra que seja Uma abenção Pra todos a quem prega Mas te peço Ore por mim Pastor Pois Eu quero estar no céu Com você E com nosso Jesus Não desistir Não desistir Não desista do caminho Vale a pena continuar Vamos caminhar Com Cristo Até chegar ao mar Saiba que Eu Orei por você Pra que permaneça firme Até Jesus regressar Saiba que Eu Orei por você Orei por você Pra que seja Uma abenção Pra todos a quem pregar Mas te peço Ore por mim Pastor Pois Eu quero estar no céu Com você E com nosso Jesus Pois Eu quero estar no céu Com você E com nosso Jesus Pois Eu quero estar no céu 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 Eu quero estar no céu